E a briga com os gays também, Luciana, porque você sofreu por purinar, não só faz o kit gay. A minha briga não é com o gay, não. A minha briga, eu tenho amigos gays. Quem não tem? Eu trouxe um comigo, ele tá aqui sentado, aqui na minha frente, aqui. Então, eu sei, você pensa que é um rapaz. Nenhum problema, nenhum problema. Ele mora em São Paulo. Mas é a polêmica com os gays. Todo mundo tá questionando aqui. Tirando o kit gay, você sempre... Você disse, inclusive, uma vez, que não contrataria um funcionário gay. Olha só, olha só. Não é verdade? Como eles não têm argumentos pra me demover do kit gay. Você disse isso, que não contrataria um gay? Mas o kit gay não foi, Bolsonaro. Eu já tive gays trabalhando comigo. Mas o senhor mandou embora... É lógico que eu mandei embora. Porque ele assediou... Teve uma crítica que foi assediado. Não, peraí, mas ele assediou outra pessoa, um homem. Ele assediou... Mas assédio, acontece. Não, escala, não pode assediar também. Vão mulheres também, desesperadas no meu gabinete. Você manda embora quando mulheres são assediadas. Se um assessor meu tentar cantar essa mulher, por uma questão de fraqueza dela, ela pode até ceder pra ver se ele intermediando, pra resolver o problema dela. Não, assede... Lá não é local de fazer isso aí. Então, peraí, você manda embora o homem também que assediou a mulher? Mandaria sem problema nenhum. Então, ó, não pode assediar ninguém. Nem cheguei a mandar embora. Ele mesmo falou, tô demitido. Claro, claro. Sabia que... Tá, então, ok. Isso aí tá concordando. Então não foi embora porque ele era gay, foi embora porque ele assediou. Não importa se é gay, se não é gay, não pode assediar. Mas ele disse que se ele soubesse antes que era gay, que o senhor não teria contratado. Não, 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 não falei isso aí. Não falou isso? Lógico, se tem uma pessoa que tem um trejeito que quer botar o comportamento dele na frente da competência, eu não vou admitir mesmo.